Oi galerinha, tudo bem com vocês? Olha, a gente vai fazer pank cake, que ela vem no canal, deixa aí de vocês, deixa o joinha, que ela vem no canal, que ela aqui no joinha, aqui embaixo, que ela vem no canal, tá bom? Tchau! Você vai fazer pank cake com proteção! Quem é a proteção? Você, mãe! Bora pro vídeo! Vai, menino! Eita, é dentro do pote, meu filho! É só você puxar, Rafael! Deixa eu pôr, ih, tem cálice! Tá pôr, mamãe! Deixa aqui, ó, pôr, mamãe! Vou pôr, é... Cadê o... Tô ajudando a minha mãe, eu vou fazer um pank cake! Ó o potinho, tá caindo ovo no chão! Eita! Eita, mãe! São três colheres de manteiga. Topo! Deixa eu ver o pão! Assim não, Rafael, assim não! Assim já dá duas! Já dá duas, é! Vai! Só mais um pouco! Mais um pouco! Eita! 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 Para, irmão! Para! Chega! Chega! Vamos, vamos, vou chorar! Não é prato! Eita menina, tá bagunçando tudo menina. Menina? Não, menina. Não, eles tem brigadeiro. Não, menina. 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 Já batemos. Agora eu vou pôr na forma. Já experimentou. Já experimentou. Não, menina. Agora eu vou pôr cobertura. Olha aqui. Do que essa cobertura. Pega mais, né? Su? Isso. Você nem espera? Uhum. Não põe mais a colher lá. Uhum. Agora põe o... O granulado. Não põe a colher aí, não. Não põe aqui no cantinho, na boca. Ó, ficou nosso piquique. Que delícia. E amanhã eu vou deixar um pouquinho pra vocês. Até amanhã. Se você gostou, deixe um like. Se inscreva no canal. Cala, agora eu vou... Comer! Você vai levar pro Gu? É. Então vai, experimenta aí pro resto, tá bom? É, mãe. É, tá bom? Que eu... Muito bom! Muito bom? Uhum. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.